E aí eu vou fazer uma comparação Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda tá há 40 anos discutindo o Lula Não tem mais nada Não formou ninguém Ao contrário Asfixiou Heloísa Helena Asfixiou Marina Silva Asfixiou Ciro Gomes Não deixou ninguém florescer Ninguém aparecer É só ele E agora, depois de tanto tempo 40 anos depois Mesmo discurso, superado Antiquado Incapaz de lidar com os problemas de hoje É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro Tem admiração por ele Ele foi um grande anteparo, um grande escudo Ele trazia a porrada toda pra ele E deixava você trabalhar E o sucesso ele dava pra você Ele atribuía a você Eu tenho orgulho enorme De ter trabalhado com esse cara Eu fui candidato agora nas eleições Porque eu tinha consciência Que a única chance de derrotar o Favismo era eu Era eu, era eu, era eu E aí eu vou fazer uma comparação Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda tá há 40 anos discutindo o Lula Essa glória Multiplica E aí Obrigado.